então fala rapaziada boa noite 06 falando galera também recuperando bem graças a deus o mulher que bom isso aqui ó a nós perturbar aqui ali sem vergonha fala sem vergonha e a gente mergulha o botão para curtir melhor que a trabalhar em direto né galera aqui ó a terra também poderem ver aqui ó só essa parte aqui da costura ainda aqui já secou né a costura aí aqui ainda tornozelo tá inchado ainda não tô conseguindo é assim funcionar direito é a minha mulher tá me ajudando aqui na também o machucar gente ainda também aqui tem costura que também que eles cortaram a colocar haste colocou a haste dentro do osso aqui nós vai pensar nisso aí mas o meu filho peraí mas me recuperando bem graças a deus saudade do saudade dos trampos né mas breve breve botar sempre sento ou digamos aí 80 do centro já tá bom o que puder é dar para andar né movimentar que eu já tô agoniado já não fazer nada fico no youtube fico do olhar no facebook só para distrair a mente né dá um abraço aí com o jogo jogo mané né tá do 0 0 game tava comprando ele quase agora aí a força aí com o canal do amigo lá no facebook no youtube também né é isso aí galera mas aí eu vou fazer uma chamada de carro no dia 5 agora a revisão né revisão que eu tenho que voltar ao hospital né ela tem raio x para ver como é que tá né mas graças a deus galera eu tô conseguindo dobrar a perna até aqui né só não tô conseguindo mesmo articular esse aqui ó é o tornozelo tornozelo que tá inchado do lado aqui ó que tá machucado ainda aqui já tá se já secou aqui também mas eu tô mantendo um cara desse aqui do lado que é em cima daquele assim aqui do tornozelo é só isso aí é isso aí vou postar os vídeos aí de carro depois como tô dizendo em vocês se deus quiser voltar meus trampos nas corridas de moto corrida que eu digo assim trabalho né só voltar a postar os vídeos no canal e aquilo seguir a vida né não pode parar valeu galera um grande abraço aí e até e fala meus amigos boa noite passando aqui meus amigos demorando fazer vídeo né mas tô tendo tempo também sair de casa né tô tendo que repousar então deixar um salve aqui meu amigo para o Flávio Barros valeu meu amigo obrigado pela força aí meu amigo obrigado meu tá sempre aí dando uma moral mandar um salve aqui também para o Demetrios Martins valeu meu amigo Deus abençoe você também meu amigo tô me recuperando bem Deus no controle vamos lá um salve também para o canal aqui do Nando o canal do Nando FZ valeu meu amigo tamo junto obrigado pela força aí também meu amigo de quando eu tô no YouTube eu lembro aí eu entro no seu canal aí também tá bom vai dar uma força aí e Deus te ilumine e te guarde tá bom meu amigo boas entregas aí deixar um salve também para o Lucas Pereira valeu Lucas obrigado hein obrigado pela força aí meu amigo louquinho para voltar a trabalhar cara obrigado mesmo salve também aqui para o Yuri Benjamin valeu meu amigo tamo junto obrigado hein obrigado pela força aí tá bom tá bom tô olhando aqui direto meus amigos direto no meu canal aqui no YouTube no faixa do comentário né se eu já lembro de mandar mandar logo um salve aqui para as pessoas que mandaram esse aqui tem 11 dias há 12 dias atrás né um salve também aqui para o Henrique Guzmão valeu meu amigo obrigado hein obrigado pela força aí meu amigo eu não sabe aí também para o Joel Steinbeck eu achei isso aí meu amigo só deixa nos comentários para ver se eu tô pronunciando certo valeu meu amigo brigadão pela força hein aqui também no canal aqui do jogo jogo mané aqui no YouTube e lá e lá e lá no canal dele lá no Facebook lá no Facebook é não fizeram Gameplay vocês puderem acompanhar lá tá bom curtir a página dele lá seguir ele compartilha aí que eu camarada gente boa também não valeu meu obrigado Jorge Jorge Alabaço valeu meu amigo e também o salvo também aqui para o o Wagner WM valeu Wagner obrigado hein obrigado mesmo amigo Deus quiser tô me recuperando aqui vou me recuperar também também tá bom logo tá de volta não sabe aqui também para o Fabrício FB valeu Fabrício brigadão hein falei com você ontem falei com o Fabrício ontem conversei com ele aí no mas se não ele ele mandou uma mensagem né falei com ele aí tá bom Fabrício obrigado Fabrício tudo mais não pode estar visto também que eu não tô saindo meu amigo meu e também eu tô concentrando tô agoniado aqui cara querendo trabalhar logo mas minha mulher fala comigo calma tu não tem nenhum mês que tá se tentado já quer sair para trabalhar não dá mas que essa deixa eu me recuperando bem valeu obrigado hein obrigado pela força força aí meu amigo um salve também aqui para Daiane Alves valeu Daiane obrigado hein Deus tá comigo mesmo tá me recuperando bem aqui tá bom um salvo também para o Helder Costa 28 valeu meu brigadão hein obrigado pela força aí pela moral que vocês estão dando aí tá bom pelo apoio salvo também aqui para o Ricardo Pereira Valeu Ricardo Pereira Valeu Ricardo Obrigado Obrigado hein Obrigado mesmo e ela pela força aí Oi e o salvo aqui também para o Leonardo vi é Oliveira Valeu Leonardo Obrigado hein Obrigado pela força meu amigo tô me recuperando bem graças a Deus logo logo pela ficha Valeu Valeu Obrigado galera